Oi, Laletes! Tudo bem? E no vídeo, como vocês já viram aí, hoje o vídeo não é sobre casa e sim cuidados, né, gente? Porque a gente precisa tirar um dia, ou pelo menos um tempinho aí do dia, da rotina, pra cuidar um pouquinho da gente, né? Hoje eu vou retocar a raiz do meu cabelo, que eu já já vou soltar pra mostrar pra vocês, que já tá, tipo, com o dedinho, já já tá bem grandinha, assim, disfarça, né? Mas tá bem grandinha. E tá bem desbotado também. Então hoje eu vou retocar a raiz. Eu faço praticamente tudo no meu cabelo em casa, tirando cortar. Às vezes eu corto também, mas quando eu faço algum corte, enfim. Faço tudo em casa e hoje eu vou mostrar aqui pra vocês como eu faço, como eu retoco minha raiz sem sujar, sabe? Sem fazer grandes sujeiras. Porque a pigmentação vermelha, ela suja bastante sem a gente não tomar alguns cuidados. E se você gosta desse tipo de vídeo, não esquece de deixar meu like, aproveita também pra se inscrever aqui no canal, hein? E vambora pro vídeo. Primeiro eu vou esclarecendo a cor da tinta que eu uso, que, nossa, como eu recebo essa pergunta, né? A cor e a OX. Atualmente eu estou usando essa aqui da Probelly, na cor 0.6. Eu já usei também da Aquaflora. Eu comecei com a Aquaflora. Eu acho que, na verdade, é. Da Aquaflora eu vim pra essa agora. E elas são bem parecidas, tá? Da Aquaflora ela cai mais pro vermelho e vermelho mesmo. Essa aqui, depois que vai desbotando, ela cai um tiquinho pro arândia. Mas nada que a gente não consegue dar um jeitinho depois. Eu vou mostrar o jeitinho também depois que eu dou pra vocês. E eu uso junto com a OX de 30. Eu também uso da Probelly. E aqui eu vou começar soltando o cabelo, pra começar já separando. Olha, o cabelo tá imundo, ó. Solta! Tirei a xuxinha, tá? Nem se mexe. Eu prefiro pintar meu cabelo com o cabelo sujo. Tem gente que prefere com o cabelo limpo. E assim, você tem que ver o que a tinta vai pegar melhor no seu cabelo, tá? Tem gente que só pega melhor com o cabelo limpo. Enfim, o meu prefiro ele com o cabelo sujo, porque a oleosidade dá uma protegida no couro cabeludo. O couro cabeludo não fica tão exposto quanto se ele estiver limpinho. E pra você que tá fazendo a primeira vez isso em casa, que imagino que seja, já que você tá meio que pesquisar sobre, gente, algumas dicas. Eu tô aqui separando meu cabelo e vou dando algumas dicas pra vocês. Sempre começa pintando o cabelo. Se você tá pintando o cabelo todo, não é o meu caso. No meu caso aqui, eu tô só retocando a raiz. Mas se você for pintar o cabelo todo, começa primeiro pelo comprimento. Você vai pintar toda, digamos, dá um espaço aqui de uns três dedos, pinta o comprimento todo. Depois de um tempinho, você volta pra raiz. Tá? Já tem um vídeo aqui ensinando como eu fiz pra deixar meu cabelo dessa cor. e como eu pintei ele, né? Que eu pintei ele todo no dia. Então, vou deixar o link aqui na descrição, caso você queira ver. Que hoje aqui o foco é só retoque de raiz. Sempre que começar a retocar a raiz, você vai começar... Não, tô fazendo errado. Separando seu cabelo, né? Eu gosto de separar assim em três, como vocês estão vendo, lá atrás e aqui na frente. E você vai começando a pintar o seu cabelo de trás pra frente e de baixo pra cima. Tá? Sempre assim, porque o couro cabeludo, ele é quente. Então, a tinta age bem rápido. Então, assim, você vai evitar de ficar... Do cabelo ficar manchado. Vou tentar, gente, nesse vídeo, passar o máximo de dicas possíveis aí pra você fazer em casa e dar tudo certo. Ó, a primeira coisa que eu faço pra não cagar a pele toda, não manchar a pele toda, vem com um hidratante, hidratante corporal. E passa bastante ao redor de tudo. Testa, orelha também. Passa bastante, tá? Deixa branco, não espalha não, ó. Passa aqui. Isso aqui vai evitar muita sujeira, mas ainda vai ter sujeira. E a sujeira que for fazendo, depois eu vou mostrar também como é que eu faço pra retirar. Vai passar aqui ao redor e passa também no pescoço. O pescoço nunca... Ainda mais que, assim, são áreas que a gente não consegue ter controle, porque não estamos vendo, né, aonde o que o pincel tá pegando. Vamos à mistura da tinta agora. Cada tinta tem, mais ou menos, as suas medidas. Essas tintas que a gente compra, assim, que são de linhas mais profissionais, elas não vêm junto com a oxigenada. Então, nós temos que colocar a oxigenada separada, então a quantidade que a gente precisa ficar sabendo, tá? Aqui eu coloco, mais ou menos, por volta de 40... 40, 45 ml pra essa bisnaga aqui, que é de 50. Sendo que eu não uso a bisnaga toda, tá? Isso aqui também é uma dica pra você que tá fazendo a primeira vez, saber... Eu uso aqui, ó, mais ou menos 25 gramas pra retocar a raiz do cabelo toda. Então, uma bisnaguinha dessa dá pra dois retoques de raiz. Aqui eu vou utilizar 25 ml da tinta e vou colocar aqui, mais ou menos, 45 ml da oxigenada. tudo aqui dentro do potinho. Agora você vai misturar tudo até ficar uma mistura homogênea. Essa cor de tinta que eu uso, gente, na verdade, não é uma tinta, e sim um intensificador de cor, né? Ele é só a nuance. Porém, é assim que eu consigo chegar nesse vermelhão. Então, é assim que eu uso, tá? Eu não coloco nenhuma base aqui, né? Que é aquela, tipo, 6.6. O 6... O primeiro, 6.5. O 6 é a base e o 0.5 é a nuance. No caso desse aqui é o 0.6. É só o intensificador de cor. Ó, ele já fica bem vermelhão. Nossa, a raiz pingou, né? Ainda bem que eu tô na mesa. Essa quantidade aqui dá pra raiz do meu cabelo toda. Tá? E sim, gente. Coro cabeludo é coro cabeludo, né? Então, tenta. Se você, primeira vez que tá fazendo, tenta seguir mais ou menos essa medida aí que dá certo. Tudo misturadinho. Vamos à prática agora. E aqui a dica é o seguinte. Coloca a luva primeiro, tá? Pra não fazer cagada. Eu vou tentar virar pra vocês conseguirem ver melhor, ó. Vai pegar um pouquinho e vai começar a aplicar. E aqui, gente, não tem... A gente não consegue ver, né? Eu não tô vendo. Então, é muito um tato, né? Tô sentindo que tá passando. Tento passar o máximo, ó. Passou nessa parte aqui de baixo. Vai abaixar a parte do cabelo. E vai aplicar também aqui, ó. Na raiz. E depois que o cabelo estiver todo tingido, você vai aplicar somente na raiz. Você não vai precisar mais ficar retocando e pintando ele todo de novo. Se vocês quiserem dica de como manter o vermelho, sem precisar ficar toda passando tinta, deixa aqui nos comentários que eu faço um vídeo assim. De como que eu mantenho o meu vermelho. Ó, aplicou ele tudo? Vai vindo assim passando o dedo pra ir sentindo pra ver se pegou em todo o fio. Em toda a parte, né? Na raiz. Não pegou? Eu volto aqui, ó. Com a luva mesmo e passo aqui aonde eu achei que tá mais seco. Então é isso, gente. O processo é esse no cabelo todo. Vou agora acelerar essa parte do vídeo pra não ficar muito longo. se inscreva no canal. E a parte de trás, chegando aqui na frente, o que eu faço? Eu separo assim, olha, meu cabelo no meio. Separo em duas partes aqui e vou pintando agora. Pinto essa parte aqui, depois vou pro outro lado e assim eu vou intercalando os lados até chegar lá em cima. Porque como eu falei, a tinta vai agindo rápido, assim corre menos o risco de ficar manchado. E aqui, olha, como nós protegemos aqui a orelha, essa parte aqui, ó, gente. Protegemos entre aspas, né, porque o creme só vai evitar de sujar muito. Mas passa mesmo, não fica com medo de pele ficar manchada, não. Porque já já vamos dar um jeito nisso aqui também, tá? Agora sim, olha, cabelo todo pintadinho. Até que hoje eu não sujei muito, né? Eu não sujei aqui. Agora, gente, eu vou deixar aqui agindo. Você vai seguir aí o modo de instruções da sua tinta e vai deixar agindo. Eu deixo agindo, eu confesso que você é daquele tipo de pessoa que passa e agora vai fazer tudo. Vai fazer tudo que tem que fazer e acaba esquecendo. Então eu deixo aí por volta de uma hora agindo. O que eu vou fazer depois? Quando acabar aí meu tempo agindo aqui, quando a tinta já acabar, eu vou colocar uma sacola plástica também na cabeça. Quando acabar de agir, eu vou lavar o cabelo com shampoo. Vou lavar meu cabelo com shampoo e já volto aqui. Prontinho, já deixei agindo. Agora já lavei o cabelo. Na hora que você for lavar o cabelo, você passa bastante shampoo aqui, ó, ao redor da cabeça. Que é onde a gente fica manchado, né? Porque, olha só, só de passar o shampoo, ó, já não tá mais tão manchado, tá vendo? Então, tipo, já alivia bastante aí. Agora sim, cabelo todo seco e olha isso, gente. Olha essa cor. Babo muito nessa cor, gente. Eu amo essa cor. E agora a última dica desse vídeo, última dica, mas não menos importante, é esse produtinho aqui. Ele é um tira manchas específico pra tinta de cabelo, né? Tinturas no geral. E pra você que pinta o seu cabelo em casa, é super importante você ter um desse, gente. Porque ainda mais pra cores escuras, ou assim, vermelho também, que mancha pra caramba, mas é bom ter. Se você faz em casa, não faz ele direitinho, né? Como é que ele funciona? Você vai pegar um pedacinho de algodão, ele é líquido. Então você vai colocar aqui no algodão e vai esfregar toda a parte que tá com tinta. Ó, vou aproximar aqui de vocês. Dessa vez não... me surpreendeu. Só porque eu queria mostrar aqui, mas não sujou muito. Mas, olha, aqui pertinho a gente consegue observar, olha, que tá um pouco. Então você vai pegar e vai vir aqui, ó, esfregando. E vai saindo bem facilmente, não precisa esfregar muito, não machuca, não agride, né? A pele nem nada, olha. E vai saindo tudo. Olha, gente, é muito prático. A gente consegue evitar ali com o hidratante, porém, é sempre bom ter esse alcínio. Agora não é a última dica do vídeo, não. Vamos pra última dica desse vídeo. A última dica, caso você não tenha desse produtinho, não queira comprar, porque eu acho super útil, mas você não queira comprar, o que ele tira também, mancha de tinta, gente, é... como é que é o nome? Adoçante. Adoçante. Eu já testei na minha mãe. Eu pinto o cabelo dela de preto, tá? Aí eu passei esse produtinho aqui, ele não tava funcionando muito. Amenizou, mas não ensinou tudo. Aí eu fui com algodão também, botei adoçante e fiquei assim, esfregando. Foi amenizando mais, também não saiu 100%. Porque preto é fogo, né? Preto é complicado. Mas saiu bem. Então fica aí, mais uma dica pra vocês. E olha, ó, a diferença desse lado aqui, que eu tirei, pra esse lado aqui, ó. Que eu não tirei, tá vendo? Faz uma diferença. É claro que assim, na próxima la... Se eu não fizer isso, também na próxima vez que eu lavar o cabelo, já sai. Mas é isso, Leandro. Espero muito que vocês tenham gostado aí das dicas. Espero que você consiga aproveitar e pintar o seu cabelo aí em casa. Se gostou, ainda não esquece de deixar o meu like. Aproveita também pra se inscrever aqui no canal, hein? Um super beijo. E até o próximo vídeo. E aí E aí E aí Obrigado.